Salve, salve galera! Tudo bem com vocês? Meu nome é Elmy, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Sobreviver, sempre que falais Isso é mais enrola, roda a vinheta Então galera, hoje eu vou trazer aqui mais uma atualização da Tribo 7 Então se você já gosta desse tipo de vídeo, já deixe seu like, se inscreva no canal E compartilhe com os amigos aí, para a gente crescer cada vez mais E é isso aí, se bairro no vídeo É mais uma temporada em que os competidores anteriores têm a chance de provar Que sua coroa de lenda ainda se aplica Há uma pequena mudança na temporada No entanto, os sobreviventes ficam lá fora por 60 dias Nas temporadas anteriores, de largados e pelados Os sobreviventes permanecerão soltos por 40 dias A nova temporada está estendendo isso para 60 dias dessa vez Afinal, os fãs já sabem que os lendários sobreviventes Podem invadir o período de 40 dias Como eles se comportarão quando tiverem que lidar com 20 dias extras além disso? É a primeira vez que um desafio de 60 dias é tentado Isso poderia ser um risco para Discovery Essa temporada se passa nos pântanos mortais da Louisiana Deve parecer uma brisa estar em casa, né? Mas isso pode tornar tudo ainda mais difícil Imagina estar tão perto da sociedade e não poder tocá-la Os sobreviventes que querem se tornar lendas são Sarah, Max, Steven, Amber, Ryan, Lance, Riley, EJ, Matt, Jeff e Suzane Isso certamente criará um tipo de conflito Os fãs se reunirão nas redes sociais para discutir seus favoritos e suas expectativas O que os sobreviventes enfrentarão na sétima temporada de Largados e Pelados? Nessa temporada, o grupo enviado para a bacia do Atzefalaia É cheio de águas turvas e predadores à espreita E cobre 7 mil acres de terra Existem crocodilos, a cobra com uma boca de algodão E muitas outras criaturas mortais que sobreviveram por toda a vida E para conseguir sobreviver aos 60 dias completos Os sobreviventes precisarão se reunir e caçar todos os dias em que estiverem por aí Alguns não conseguirão passar de 21 dias Outros chegarão apenas a 40 dias Quantos serão capazes de resistir até o fim? Tudo começará com os sobreviventes em 4 campos separados À medida em que seus números individuais diminuem Eles precisarão se fundir Isso pode naturalmente causar um sentimento territorial E se abrir para mais estresse Que é onde aparecem alguns dos problemas Quando se trata da luta pela sobrevivência Largados e Pelados 7 Também foi filmado quando o inverno chegou Haverá algumas temperaturas quase congelantes Enquanto sua principal fonte de alimento hibernará O que eles farão então? O que você espera ver nessa sétima temporada de Largados e Pelados? Compartilhe aí sua opinião nos comentários abaixo E é isso, deixe aí seu like Se você tiver gostado desse vídeo Compartilhe aí para fortalecer o nosso canal E é isso aí, um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau! 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 Tchau!